Confira agora algumas especificações técnicas. O X400MF-XO4 Modulo Similar Digi-1, transforma linhas analógicas em conexões digitais para realização de chamadas VoIP e VoIP sobre P. O X400MF-XO4 Modulo Similar Digi-1 pode ser adquirido separadamente, e adicionado ao TDM-800V e à EX800P. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.